Acesse no Youtube, muita farra, qualidade e exclusividade É o João Grandão na voz, alô véi da mídia, alô Luciano atualizações Romário C10, Hulk da mídia Toda hora ela me liga, querendo ir pra minha casa Depois que me conheceu, ela ficou viciada Chega tirando a roupa, não quer saber de nada Já vem preparada, quem sabe que o pai me outrada Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou gamada Porque eu dei uma botada, botada, concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia, pedia uma para a cara E eu fiquei maluco, vi que ela é preparada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia, pedindo tapa na cara Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia, pedindo tapa na cara Agora ela tá ligada O MC Jajão na cama, empurra com raiva Agora ela tá ligada O nome dele é Aguina YouTube Vex Aguina YouTube É o João Grandão Na voz Aí que cê fez Alô, cês, atualiza o som Alô, Jaquerinho, bota um mago pra tocar em som na J.P.Z Toda hora ela me liga Querendo ir pra minha casa Depois que me conheceu, ela ficou viciada Chega tirando a roupa, não quer saber de nada Já vem preparada, quem sabe que é um pão é notada Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou gamada Porque eu dei uma botada Botada, concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia, pedindo tapa na cara E eu fiquei maluco, vi que ela é preparada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia, pedindo tapa na cara Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia, pedindo tapa na cara Agora ela tá ligada O MC Jajau na cama, empurra com raiva Agora ela tá ligada O nome dele é Daniel Silva, de Alacatu, Bahia Alô Rico CDs, Aro Paredinha S Alô Os Meninos da 077 Alô Jean, Jean Montenegro Só porque eu tô na família do Mago, agora eu só quero ser Ai, ai, ai Eita Pai João Prandon na voz Pai o canal PEC CDs Alô CES, autorizações Alô Nécio, divulgações O moral do Henrique Então eu tô Vem pro baile funk Para rebolar Sabe que eu tô de peça E começo a provocar Toda vida é cote, eu não perdoo não O som não tá novinha, sair com o João Cantão Ela quer se entrar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também de assim preço Eu tô a minha conta bancária quando ela viajota Ela quer me entrar só porque eu sou traficante Brota no cerrão no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar E ela vai se entrar, e ela vai se entrar Vou agachar pro barraco, o barraco vai balançar E ela vai se entrar, e ela vai se entrar Vou agachar pro barraco, o barraco vai balançar Ela quer me entrar só porque eu sou traficante Brota no cerrão no meio do baile funk E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar E ela vai se entrar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, é o João Grandão na voz Alô Rafa Arcos, o nome dele é Tiago e o barraco vai balançar É um beijo e viagem Eu juntei-me pro baile funk Para rebolar Sabe que eu tô de peça E começo a provocar Toda vida é corte Eu não perdoo, mano O sonho da novinha É sair com o violão grandão Ela quer se entrar Só porque eu sou traficante Zuterno de gala Eu tô muito eloquente Ela é safada Também já se impressionou A minha conta bancária Quando ela viajota Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Brota no serrão No meio do baile funk Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar E ela vai se entrar E ela vai se entrar Vou agachar pro barraco O barraco vai balançar E ela vai se entrar E ela vai se entrar Barraça pro barraco O barraco vai balançar Oh, ela quer me dar Só porque eu sou traficante Brota no serrão No meio do baile funk E que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto O barraco vai balançar Aí Renou na base É não? Estúdio gang Steak fala, né? É o João Gredão na voz Vamos soltar a lida Que é que cantar agora é minha vez Tira a criança da sala Que esse som é proibido Saiu do apartamento E veio aqui voltar comigo Final de semana Eu tô curtindo o momento Bebendo e fumando Bebendo e fumando Fumando e fudendo Bebendo e fumando Fumando e fudendo Malandro é um gato Na favela eu sou ingênuo Realizo tudo o sonho E ainda jogo com ela Bebendo e fumando Fumando e fudendo Bebendo e fumando Fumando e fudendo Bebendo e fumando Fumando e fudendo Só tem isso na música, né? Oxi Bebendo e fumando Fumando e fudendo Acabou? Ah É o João Gredão na voz Tira a criança da sala Que esse som é proibido Saiu do apartamento E veio aqui voltar comigo Final de semana Eu tô curtindo o momento Bebendo e fumando Fumando e fudendo Bebendo e fumando Fumando e fudendo Malandro é um gato Na favela eu sou ingênuo Realizo o teu sonho E ainda jogo com ela Bebendo e fumando Fumando e fudendo Bebendo e fumando Fumando e fudendo Bebendo e fumando Fumando e fudendo Só tem isso na música, né? Oxi Bebendo e fumando Fumando e fudendo Acabou? É o João Gredão na voz A fama dela na favela É de Portiana A fama dela na favela É de Portiana Essa chuva faz o sol Tô sempre sem calcinha 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 Tão um trabalho aqui Inclui embora a mecalife Faz sexo gostoso Sexo gostoso Sexo gostoso Sexo gostoso Sexo gostoso Só me sobe o seu gostoso Sexo gostoso Sexo gostoso Essa chuva faz o sol Tô sempre sem calcinha Essa chuva faz o sol Tô sempre sem calcinha Tô sempre sem calcinha Sempre sem calcinha Tô sempre sem calcinha Tô sempre sem calcinha Sempre sem calcinha E aí ô Dumont Faça a visão de ponta a ponta Que o Monteiro no beat vai passar, caralho Alô, alô, alô Pode começar Pode começar, Lira Ah É o João Grandão na voz Eita Alô, Guga, CD Alô, Marco, JPK Alô, seus atualizações Geral na loucura Tudo louco Em brasa dela Chega tirando a roupa E balançando o rabo Desce, aquece e mexe Só não perde a linha Repau a noite toda Jaja, já pra desguia Já pra desguisar ilegal Já pra desguisar a gracinha vai Vai! 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 Tira a roupa Vai! Tira a roupa Vai! Vai! Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa O nome dele é Felipe Serqueira Alô Daniel Silva de Aracatu Bahia Tamo junto Ricos CDs Os meninos da 077 Tamo junto Geral na loucura Tudo louco Em brasa dela Chega tirando a roupa E balançando o rabo Desce aquece e mexe Só não perde a linha Repau a noite toda Já pra despesa a gracinha Vai, vai Vai, vai Tira a roupa Vai, vai Tira a roupa Vai, vai Tira a roupa Tira a roupa Tira a sua louca Vai, vai Tira a roupa Vai, vai Tira a roupa Vai, vai Tira a roupa Tira a roupa Sua louca Fica pelado E vem beijando a manhã Vai, vai Fica pelado E vem beijando a manhã Vai, vai Eu tô na onda Busca que anda Vamos lá pra baixo Tira a roupa Fica de pato Vai, vai Vai, vai